Estamos aqui com a senhora Charis Negral Tognosi, de Paraná Police Ombudsman. Bem-vinda! Obrigada! Você poderia descrever o novo sistema de processamento de dados introducido pela Polícia do Paraná? Sim, o sistema hoje utilizado pela ouvidoria da Polícia do Estado do Paraná é o sistema SIGU, que é um sistema integrado para a gestão de ouvidorias dentro de uma grande base de dados da controladoria e ouvidoria geral do Estado e a ouvidoria da Polícia se insere nesse sistema. É um sistema totalmente informatizado, o cidadão pode utilizá-lo de forma online, através da internet, no ambiente de internet, facilitando essa comunicação. Como isso melhorou a comunicação entre cidadãos e a administração pública? Sim, por ser esse sistema informatizado, melhora a sobremaneira, em razão de que o cidadão tem a forma direta de acesso ao sistema. Esse sistema é processado rapidamente e digitalmente, através de uma árvore hierárquica, entre os órgãos da administração pública, chegando às pessoas e aos órgãos demandados, para que a resposta venha também de forma digital, para que propicie o retorno ao cidadão de suas solicitações. Sim, e houveram benefícios direitos para a sociedade em termos de qualidade de vida? Com certeza. Em razão de estar dentro desse grande sistema SIGO, que é um sistema integrado para a gestão de ouvidorias, todos esses dados, hoje, das demais pastas, das demais áreas de atuação do governo, são centralizadas dentro desse grande banco de dados, onde se cruzam informações dessas áreas todas e, com isso, pode-se estabelecer políticas de atuação governamental para atendimento das demandas do cidadão. Com isso, o cidadão pode fazer a sua demanda e essa sua demanda, dentro de uma visão ampla, de um contexto global, atinge diretamente ou indiretamente todas as áreas do conhecimento e áreas de atuação do Estado, para que o cidadão tenha resolvido a sua situação. Isso é muito interessante. Você foi no ID World Rio de Janeiro? Sim, eu tive a oportunidade de participar. Fui honrada com o primeiro convite para fazer uma fala e fazer um testemunho mesmo da nossa atuação no Estado do Paraná, dentro desta área de ouvidoria de polícia, de ombudsman, e pudemos hoje coroar a nossa vinda aqui para esse outro evento, justamente trazendo informações mais aprofundadas do desenvolvimento do nosso trabalho. Então, muito, muito obrigada. Eu é que agradeço e agradeço a todos pelo carinho e pelo respeito, como fomos todos recebidos aqui. Obrigada. Obrigada.